Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar do Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém, o famoso CCFC. Já há muito tempo eu queria fazer um programa sobre o Centro de Cultura, porque muitas pessoas até nem conhecem, por incrível que pareça, o Centro de Cultura e Formação Cristã. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria o padre Idamor Damota, que é diretor do CCFC, do Centro de Cultura, a quem eu agradeço, é muito ocupado, em função disso, das ocupações dele, que a gente não podia fazer o programa, porque ele não podia, não tinha tempo na agenda, mas dessa vez ele conseguiu arrumar um tempo em 2013. Seja bem-vindo, padre, ao nosso programa. Obrigado, Tel, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Nazaré, especialmente no seu programa, e falar um pouquinho sobre essa realidade do Centro de Cultura, que tanto já tem contribuído para a evangelização nessa igreja de Belém. De quem foi a ideia de fazer o Centro de Cultura e Formação Cristã? Vamos imaginar, padre, que muita gente nem conhece. E é verdade. Eu encontro pessoas e dizem, o que é isso? O que é o CCFC? Então, quem foi que pensou e idealizou o Centro de Cultura? Bom, começou quando Dom Vicente Zico, então, a ser bispo, na época, no ano 2000, foi fazer a visita ao Papa João Paulo II, na época, aquela visita que os bispos fazem, em 5, 5 anos, e, naquela conversa com o Papa, ele perguntou como estava a presença da Igreja de Belém dentro, no meio cultural, dentro das universidades. E não havia ainda um trabalho específico nesse sentido. Então, quando Dom Vicente retornou, com certeza já tinha conversado com Dom Carlos na época, e eles resolveram, então, iniciar esse projeto do Centro de Cultura e Formação Cristã, que se instalou fisicamente ao lado do Seminário São Pio X, na grande reforma que teve de todo o seminário, e foi dividido, então, em blocos, e um desses blocos é o Centro de Cultura e Formação Cristã. E a ideia, então, do Centro de Cultura era justamente estar inserido dentro desse meio cultural, no meio da sociedade, com os pensadores também, com as ciências e dentro das universidades. Claro, sem deixar aquela linha da formação cristã, também, que é parte dessa missão do CCFC. E a preocupação dos Papas, inclusive, que passam por nós, o João Paulo II, hoje o nosso Bento XVI, é de mostrar que a Igreja tem como dialogar com a modernidade, tem como dialogar, sim, com as universidades. Há espaço para se pregar, para se falar de Jesus Cristo em todos os ambientes. Porque no passado, às vezes, até se fazia uma comparação de que, nas universidades, esses tipos de debates não são coisas de padre, de gente religiosa, por que vocês estão conversando isso? Isso é coisa para os doutores, né? Os padres, o Papa, a Igreja, tem que se preocupar com reza, com isso, que é um equívoco muito grande. Mas os Papas têm, ultimamente, mostrado essa preocupação de que a Igreja tem que ter uma presença nesses lugares, a fé não necessariamente contradiz a razão. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para nós, dessa importância da presença e que a Igreja tem, sim, lugar nesses espaços. A Igreja, ela deve estar presente nesses espaços, sem dúvida alguma, porque, inclusive, esses espaços intelectuais, como as universidades, foram criados pela Igreja, né? Afinal de contas, a história está aí para nos mostrar isso. E esse pensamento dessa divisão, na verdade, é bem recente, já por conta do nosso século, século XX para cá, que houve essa ruptura, de fato, assim, mais extrema, vamos dizer, com o Estado querendo separar-se da Igreja e vice-versa, de colocar a religião fica para um lado, as ciências políticas e outras coisas ficam para o outro, e a Igreja vem dizer que não, não é bem isso, né? Há um diálogo, porque, afinal de contas, nós cristãos vivemos dentro desse mundo todo, dialogamos com esse mundo, querendo ou não, nós estamos infiltrados dentro desse mundo, então é preciso haver esse diálogo, sim, é preciso cultivar sempre essa boa relação, né? Com toda essa sociedade que está à nossa volta, com todo esse pensador e todo esse pensamento, essas diferentes até ideologias que tem aí dentro da nossa sociedade. Inclusive formar cristãos que estão nestes meses, acho que o Centro de Cultura cumpre muito bem este papel, porque são cursos que daqui a pouco a gente irá falar, muito interessantes, dados por profissionais muito gabaritados, muito capacitados, para ajudar com que o cristão esteja inserido no mundo, e o mundo de hoje é um mundo também da inserção, inserção com problemas da internet, problemas de bioética, problemas de justiça, problemas de tantas outras coisas, e é preciso que o cristão esteja preparado. É importante a preparação do cristão para poder dialogar com estes aspectos da vida, com essas demandas que aparecem na modernidade, né, Padre? Exatamente, essa é a preocupação, uma das preocupações do Centro de Cultura, é justamente fazer com que aquela palavra do Evangelho seja concreta, fazer com que as pessoas sejam fermento na massa, preparar essas pessoas que estão aí em diversos meios, em diversas profissões, para que elas estejam lá, mas com o Espírito Cristão, com aquilo que coloca o Evangelho, para que estejam a serviço desse Evangelho, lá onde elas atuam. Então, acho que isso é uma das nossas metas também, de preparar essas pessoas, de dar-lhes mais conhecimento, a maior possibilidade e capacidade de dialogar com esse mundo fora. E como é que foi a procura, de 2000 para cá, dos cursos do CCFC? Surpreendeu a procura dos leigos, dos padres? De pessoas interessadas? Como é que foi? É, de 2000 para cá tem uma longa história aí, né, tem... O Centro de Cultura já ofereceu uma série de cursos, uma série de programações muito diversificadas, que ao longo do tempo tem mudado um pouco mais, mantendo sempre a mesma linha. E, lógico, as pessoas, os leigos principalmente, têm buscado sempre, né, essa busca do conhecimento. Não só os leigos, quando eu falo, assim, de pessoas específicas dentro da igreja, mas pessoas de fora, como, por exemplo, universitários, porque a gente também faz essa divulgação nas universidades, para que eles venham e, por exemplo, busquem lá uma palestra de filosofia, ou coisa desse tipo. Então, há sempre uma resposta, né, boa, positiva, do público em geral, com relação ao que nós oferecemos. Qual é o curso mais procurado, aquele que sempre se mantém, aquele que a gente sempre tem que oferecer? É, o mais procurado talvez seja o curso livre de teologia. Ah, tá. Apesar de que não é sempre que se oferece, né, mas porque é um curso que demanda aí uns três, quatro anos, mas sempre nas outras edições todas, as pessoas sempre procuram, sempre perguntam se vai haver. E, por quê? Há uma sede das pessoas se aprofundarem mais, né, na teologia, até porque ainda não temos, é uma universidade, né, que tenha essa, ou faculdade que ofereça um curso de teologia. Então, sempre as pessoas perguntam muito sobre esse curso. Eu escuto as pessoas que participam do centro, de quem participa, né, não é sempre, o quão importante foi aquela formação para essa pessoa, ou seja, os questionamentos, o aprofundamento da fé, ajudou essa pessoa a ser um cristão melhor. É esta proposta, quer dizer, um conhecimento, um preparo, aliado a uma caminhada espiritual, ajuda demais a pessoa a também encontrar a sua vocação. Com certeza. Ou a viver a vocação no estado em que ela, a qual ela foi chamada. Com certeza, né, sempre te ouve esses relatos, né, das pessoas maravilhadas, né, no primeiro momento, quando começam o curso desses, pessoas que não tiveram oportunidade de aprofundar, né, no conhecimento, da teologia, da doutrina, e quando elas começam, elas se encantam, né, vêem um mundo diferente. Tipo assim, poxa, teu, nossa, eu não sabia que a coisa era assim. Exato. Como a igreja é rica. E aí eles vão vendo, né, essa riqueza, essa diversidade, essa multiplicidade de conhecimento que tem na igreja que é muito grande. E a gente sempre está estimulando as pessoas para isso, né, para que elas busquem isso. Porque, se nós pararmos para pensar, nós vivemos em uma cultura, nossa cultura católica, né, a nível de Brasil, ela é muito pouco, nossos católicos pouco buscam esse conhecimento, né. De uma maneira geral, são poucos ainda que buscam isso. E a gente sempre está incentivando as pessoas a descobrirem, né, esse mundo que está aberto aí. Dizer que, olha, a igreja católica é muito mais do que você pensa e imagina. Quer dizer, superar aquela ideia, pouco, do passado, mas que se mantém, para muitas pessoas, que basta a primeira comunhão, né, o catecismo da primeira eucaristia e o máximo da crisma. Há necessidade de se aprofundar a fé e aprofundar a fé necessita estudar. Exatamente. Então, o católico precisa conhecer. Até porque, quando ele não conhece, ele facilmente se deixa seduzir, talvez, por outras ideologias e tantas outras coisas. Perde-se a identidade, em suma. Exato. Quer dizer, você é um cristão católico e não sabe por que é. Exato. Por que a fé você defende tal dogma ou tal fé? Por quê? Quer dizer, os fundamentos, eles começam a se perder. E o CCFC traz essa possibilidade de você questionar. Exato. É, sempre a gente tem uma preocupação de trazer uma formação que seja mais aprofundada. Não vamos ficar só na superficialidade das coisas, só, vamos dizer assim, como uma catequese. Não denegrindo a catequese, mas dizer, bora mais, vamos mais a fundo. Porque a catequese não dá todos aqueles elementos, às vezes, que nós temos que buscar nos livros, lá na antiguidade e tal, essas referências todas que nós precisamos. E isso aí é muito rico. que as pessoas acabam, assim, por realmente ficarem encantadas com isso. É, porque a catequese é uma etapa. É uma etapa só, exato. É uma etapa inicial, é uma etapa de anúncio, é uma etapa de jogar a semente, diremos assim. Mas o cristão, ele amadurece, ele cresce, ele vira jovem, ele casa, ele se torna um sacerdote, enfim, ele tem um desafio muito grande na vida. Ele não pode ficar limitado somente ao leite, como diz São Paulo, né? Até porque, até hoje, acho que a sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos hoje, exige muito conhecimento, exige respostas, né? Há muitas perguntas que se fazem, as pessoas são abordadas por essas perguntas com relação à sua própria fé, sua própria doutrina, e elas, então, buscam achar uma resposta, e elas têm, então, que se aprofundar nessa doutrina, né? E tentar pegar essa resposta e ver, exatamente, assim, convencer, né? De que ela tem todos os elementos, né? Da sua fé ali, e que precisa mostrar isso também para as outras pessoas. Agora, o Centro de Cultura, ele oferece cursos nas comunidades, ou ainda está só lá na sede? Por enquanto, só na sede, né? Eu já tenho essa ideia, já tentei... Ah, você tem essa ideia? ...de trazer um pouco mais, vamos assim, para as comunidades, mas nós estamos esbarrando numa dificuldade muito grande, nós não temos pessoas, né? Que estejam disponíveis, com essa disponibilidade de tempo, por exemplo, para estar se deslocando de um lugar para outro. A primeira experiência que nós vamos fazer esse ano já é trazer, por exemplo, um dos eventos nossos de filosofia aqui, já para o centro de Belém, né? Em vez de se deslocar para lá, vai ser aqui, na paróquia da Trindade, no salão que eles têm lá. Então, isso é uma experiência, mas, por enquanto, é fixo lá. Quer dizer, trazer um curso de lá, ou alguma palestra para cá? É, uma série de palestras, na verdade, que vão ser feitas aqui. E por que a filosofia, assim? As pessoas gostam muito da filosofia? Ainda é a grande ciência, né? A filosofia, na verdade, né? A filosofia... É a base do mundo, né? Do pensamento. É, mais para o meio acadêmico, né? Voltada para esse meio acadêmico. E, geralmente, os jovens das universidades, como eles já sabem que o centro de cultura tem uma programação, eles vão em busca dessas palestras para enriquecer, até por causa também de ajudar no seu currículo, né? Sempre as universidades exigem... Atividades complementares. Atividades complementares. Então, eles vão em busca disso também. Muito bem. São cursos muito interessantes, né? De filosofia. Eu vejo de vez em quando os anúncios e são sempre muito interessantes, né? Debates muito calorosos. E, depois do nosso apoio cultural, a gente vai falar sobre os cursos do Centro de Cultura e Formação Criança. Eu queria até mostrar aqui um folder. Vou pedir aqui para o nosso rodovan, o famoso rodovan, colocar aqui para nós. Há um folderzinho, olha aqui, Programação 2013, esse é o símbolo do CCFC, aqui, onde há uma programação, que a gente vai, daqui a pouco, comentar sobre estes cursos, a importância destes cursos, como são pensados, para que você possa ter acesso a eles, fazer com quem tiver interesse, porque é muito importante a formação para o cristão de hoje. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço para conhecermos melhor o Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. Estamos recebendo o padre Idamur Damota Jr., que é o diretor do CCFC, que é a sigla, que está nos ajudando a compreender melhor qual a importância do Centro de Cultura e Formação Cristã. No bloco anterior, já falamos um pouco sobre isto, e agora vamos falar sobre os cursos, né, padre Idamur? Que são muito interessantes. Por exemplo, você tem o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem vários módulos, eu vejo que são nove módulos, onde fala de Deus que vem ao encontro do homem, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, no Espírito. E a partir dali, se vai explicando os meandros da fé. Porque o Catecismo da Igreja Católica é muito profundo. Exato. E é preciso que seja lido. É claro. É, o propósito desse curso, por exemplo, aqui do Catecismo, já é uma, vamos dizer assim, uma outra versão do estudo anterior. que já terminou agora, ou está terminando, melhor dizendo, uma turma que já vem acaminhando há quatro anos. Quatro anos? Quatro anos estudando o Catecismo. O Catecismo todo, né, como um todo. E agora vai começar uma nova turma que é mais específico para o credo, né, o credo. Porque o ano da fé, nós vamos então priorizar o credo, para um estudo mais minucioso. E é isso que vai começar agora, né, a partir de março. Então, essa nova turma já vai se focar especificamente nisso. E como você falava, o estudo exige a leitura, né, exige leitura. Então, é uma leitura devagar, detalhada, explicada, comentada. E isso, as pessoas gostam, né, porque isso suscita muitas perguntas, dúvidas. As pessoas, então, elas interagem bastante nisso aí. Então, é uma experiência que deu certo e que, com certeza, essa segunda versão aqui dará frutos também. Quer dizer que é um curso que veio para ficar. Eu creio que sim, né. Veio para ficar, porque o Catecismo, ele é muito curioso, ele é muito profundo, né. E essa metodologia da leitura e, ao mesmo tempo, da dúvida, da tirada de dúvida, ajuda bastante. E para jovens, adultos, como é que funciona a questão da faixa etária? Não tem faixa etária, né. Para quem quiser, estiver interessado e goste de estudar, esse é o pré-requisito. Que goste de ler, estudar, esteja disponível a estar lá em todos os encontros, né, uma vez por mês. Geralmente, sábados e domingos pela manhã. Sábado e domingo pela manhã. É sempre assim. Exato, sempre assim. E, então, esse é o pré-requisito, né. Que a pessoa goste mesmo de estudar e esteja disposta a aprofundar-se no estudo do Catecismo. E quantas pessoas participam, em geral, por turma? Essa turma que começou aí, como eu disse, há quatro anos atrás. Quatro anos, nossa. Eles devem ter começado por volta de umas 80 ou mais pessoas. Acho que 100, mais de 100 pessoas. É como alguns dias existem naturalmente, né. Então, é natural que se diminua. Eu fiquei surpreso que, após quatro anos, existem em torno de 60 pessoas ainda. Então, isso é considerável. Porque em quatro anos, né, haver uma pequena desistência, um número razoável de desistência. É o esperado. É o esperado. Então, esse número surpreendeu realmente. Então, significa que foi bom. Que as pessoas ficaram motivadas a continuar até o final. E é bom que essas pessoas se tornam multiplicadoras nas suas comunidades. Porque o objetivo também é este, né. Formar para que você possa levar para outro lugar. Também, é. Geralmente, as pessoas que procuram, elas estão mais engajadas dentro da paróquia. São catequistas, são líderes. Pessoas que estão participando de alguma pastoral, algum movimento, alguma coisa. Essas pessoas, com certeza, vão contribuir bastante para a sua participação dentro da paróquia. Tem também como uma programação a jornada vocacional. Acho que até tivemos a oportunidade aqui de ter o padre Lindomar, que falou para nós em um programa sobre essa jornada. Então, já que falamos no programa anterior. Mas tem essa preocupação, o centro, ele encampa também essas questões mais de encontros maiores, padre? Sim, sim. É o que eu chamo de parcerias que nós fazemos, né. Se existe alguém, um grupo, né, querendo fazer um evento, assim, maior, a gente então faz essa parceria, né. Nós colocamos na programação, nós damos todo o apoio de mídia também, né, de divulgação, né. Além do local, né, ali. E acontece o evento, né. Então, é sempre essas parcerias também que a gente faz. Aqui também tem uma escola de formação matrimonial, João Paulo II, que está no segundo ano. Como é que foi, como é que vocês pensaram nessa escola de formação matrimonial? É, a ideia partiu do professor Ricardino, né, que eu e ele estamos à frente disso aí. Mas era uma ideia também que eu já tinha desde a época dos meus estudos fora do Brasil, né. E eu, estudando família sobre família e matrimônio, e eu comecei a ter essa ideia. Por que não desenvolver, vamos dizer assim, um grupo, um sistema, um curso mais aprofundado sobre a teologia do matrimônio, né. Sobre o sacramento do matrimônio. Então, aí o Ricardino veio, então, com essa ideia, traçou um projeto, eu disse, olha, faz um projeto, elabora um projeto, um rascunho. E, a partir desse projeto, nós começamos a pensar juntos, né, ver como poderia ser articulado. Então, essa é a primeira versão, vamos dizer assim, da escola de formação matrimonial, que nós chamamos, batizamos de João Paulo II, né. Devido ao grande trabalho do Papa João Paulo II nessa área. E, como eu diria, ainda está em fase de teste, né, de experiência. Nós fizemos toda uma programação, né, de conteúdo. E ainda está, agora vai entrar no segundo ano, que já é a parte mais aprofundada. Então, a princípio, esse curso, ele é voltado para pessoas que estejam interessadas em aprofundar-se, né, no matrimônio, na teologia do matrimônio. Então, independente de se são casadas ou não, se são casais, não interessa. Qualquer pessoa, inclusive jovens, certo? Então, essa foi a nossa perspectiva, né, porque nós pensamos, mas vamos fazer só para casais? Não, vamos abrir para todo mundo, né. Não restringir só casais, mas, principalmente, para jovens que, daqui a pouco, vão estar também, né, vivendo essa vocação também no matrimônio. Então, aí nós pensamos... Já é a segunda turma, segundo ano? Segundo ano, é uma turma, segundo ano, mas... E qual foi a receptividade? Foi mais de casais ou de leigos interessados? Não, pessoas diversas, né, não só de casais que se interessaram. Mas, ainda, a procura não foi tão grande, né, e por isso a gente disse, vamos divulgar mais, vamos divulgar mais. Porque, até agora, esse ano, inclusive, não é uma turma fechada. Qualquer um pode participar, né, qualquer um pode estar presente nessa turma. A gente pensou, inicialmente, de dar uma preparação um pouco bíblica, teológica, né, para quê? Para a pessoa ter mais capacidade, futuramente, né, de, por exemplo, na educação dos filhos, de ter essa preparação mais catequética, de ter esse fundamento mais bíblico, porque vai precisar, nos estudos depois que vem, né, nós vamos entrar agora em umas áreas mais específicas, né, e, então, vai exigir esse conhecimento bíblico teológico. É interessante, porque, olha, fala sobre moral fundamental, a teologia moral sexual e do matrimônio, planejamento, né, da família natural, antropologia teológica, psicologia familiar e educacional, e mais ideologia de gênero, quer dizer, é um curso bem, bem sugestivo, um curso bem que exige do aluno o empenho de conhecer essas coisas todas. Exatamente, exige, é uma, tudo que envolve, né, a família, o que pode abranger a família, nós colocamos aí vários temas, alguns mais específicos, outros menos, mas que tem relação, né, com essa questão do matrimônio e da família, para justamente dar esse suporte, né, a pessoas que estão lá, presentes, de elas entenderem cada vez mais profundamente todas as nuances, né, que envolvem essa área. Os problemas. E há pessoas, por exemplo, que estão vindo, vocês têm experiência de pessoas que, já sabendo desta programação, que vêm de outras dioceses do interior, enfim, que participam desses cursos, ou é o pessoal específico de Belém mais que vem? Não, mais o pessoal de Belém, né, eu não, até agora, não tenho conhecimento de ninguém que tenha vindo de fora, né, de outra diocese, vizinha, etc., não, mas as pessoas mesmo daqui da grande Belém. Que seria bom, né, você ter essa... Seria, né, se nós tivéssemos essa capacidade de abranger outras, mas, por enquanto, ainda não está sendo possível. E os casais têm vindo? Tem mais jovens? Tem casais? Mais jovens, acredito, do que casais, propriamente dito. Eu acho que é um curso superinteressante, essa formação matrimonial, né. E agora tem também o estudo do Catecismo Jovem, o U-Cat, né, o responsável aqui da Comunidade Católica Doce Mãe de Deus. Por que esse curso, né, esse estudo? O U-Cat foi o Catecismo Jovem lançado, né, antes da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, previamente à jornada. E a proposta é, de uma forma diferente, né, falar dos mesmos conteúdos que estão no Catecismo da Igreja Católica, só que numa linguagem jovem, uma abordagem diferente, como perguntas e respostas, né. Então, através dessa proposta, surgiu a ideia, né, como estamos no ano da fé, vamos estudar o credo, né, especificamente, vamos estudar o U-Cat também, e veio essa parceria também com a Comunidade Doce Mãe de Deus, que elaboraram um projeto, elas já tinham esse projeto, de querer fazer isso, e disse, ótimo, então vamos juntar o projeto de vocês com a nossa ideia, né, e fazer isso se realizar concretamente. Então, vai começar agora, em março, né, essa proposta, e já estamos divulgando, vamos ver como vai ser a resposta aí do público jovem com relação a isso, que é voltada para jovens. E eu li muito sobre esse U-Cat, o sucesso que ele tem tido no meio do jovem, a que o senhor atribui essa procura? Eu creio que a linguagem, né, a linguagem que é diferente e que faz com que o jovem... É uma metodologia mais fácil? Eu acredito que seja isso, por exemplo, eu tenho conhecimento que aqui, em Belém, tem já uma comunidade de jovens fazendo esse estudo. É, é isso que eu tenho que falar. A Casa da Juventude, Comunidade Católica, eles já estão fazendo esse estudo desde o ano passado. Acredito que desde agosto do ano passado, eles já vêm realizando esse estudo. Inclusive, eu pedi a participação deles também, dentro desse projeto, né, a colaboração para eles estarem ajudando nesse projeto. E é interessante porque a gente, vendo o senhor falar dos cursos e a procura, como a sede do conhecimento do católico, ela é grande. Então, às vezes se diz, ah, o católico não quer estudar, ou não... Não é verdade, ele precisa só ter a ferramenta para poder conhecer. E incentivo. O jovem, por exemplo, né? Isso. E incentivo, né, tem que ter incentivo. Alguém que esteja ali articulando a frente, que saiba, né, também incentivar. Porque você sabe que quem está à frente de um curso, para quem é professor, tem que ter esse dom natural, né, de saber entusiasmar o aluno, as pessoas que estão ali, né, naquele estudo, para que ela persevere e continue. E eu acho que isso também é uma das, vamos dizer assim, uma das ferramentas importantes, né, que precisa acontecer. Claro, e essa metodologia ajuda bastante. E chegamos no famoso curso de teologia, né, livre de teologia. teologia, já é o segundo ano, aqui é o segundo ano que está mostrado. É, dessa turma. Dessa turma, já tiveram outras edições anteriores, acho que umas duas ou três edições anteriores já tiveram. E no curso de teologia, quantas pessoas estão inscritas, assim, em geral? Qual é a experiência? Acredito que esteja em torno de umas 60 pessoas também, por volta dessa faixa. Geralmente a procura é grande, como eu lhe falei, né? Começa com uma turma, às vezes, grande, aí, claro, algumas desistências, mas eu acredito que hoje está em volta de 60, 70 pessoas. Não tem nenhum sentido. Mas, por exemplo, quem quiser entrar agora? Você diz assim, ah, eu não sou dessa turma do ano passado, mas eu achei tão interessante a proposta e eu queria participar. Pode, porque, se você prestar atenção, todos os nossos cursos são modulados. São por módulo. Então, você pode entrar em qualquer módulo, né? A hora que você quiser, ok? E pode pegar, então, começar de agora, como assim, da proposta da escola matrimonial também, assim, toda modulada. Então, você pode pegar esses módulos. O ideal seria que acompanhasse desde o início, né? Mas, claro, que quem quiser começar agora, pode começar. É porque, na verdade, esses módulos, eles vão se repetir nos anos subsequentes. Exato. Quer dizer, quem cumpriu os módulos fez o curso. Então, quem entrou no segundo ano, vai fazer o primeiro ano depois de... Pode esperar depois de uma outra versão. Pode esperar um pouco, vai ser oferecido. Para não ter a desculpa de dizer assim, ah, mas eu já não sou da primeira turma, né? E é que é interessante, porque é um curso que vê muita coisa, né? Vê os profetas, vê a história da igreja, vê os sinóticos. São cursos bem robustos. Quem é a equipe que... O senhor aqui é o diretor, claro, mas além do Padre D'Amour, quem mais lhe acompanha? A professora Socorro? A professora Socorro é com essa parte pedagógica, né? De organizar, né? Tanto o programa e de ir atrás também dos professores, né? Então, os professores, em geral, as pessoas que estão aí à frente são padres, né? Na sua grande maioria, porque tem muita teologia, estudo bíblico. Então, ela faz essa articulação de fazer esse programa, né? E depois ir vendo, agendando com os padres, né? Sua disponibilidade e, claro, eles também vão colaborando nesses módulos que são também por finais de semana. A formação, assim, que o senhor está vendo hoje mais para casais, para as famílias, o senhor está vendo, assim, a importância disso também para as vocações, padre? O senhor acha que essa formação tem ajudado as famílias que participam a colocar seus filhos para um chamado vocacional também? Acredito que sim, né? Toda formação bem direcionada, de acordo com aquilo que a igreja propõe, sempre vai levar o casal a um esclarecimento muito maior da sua própria vocação, como das vocações em geral. E, claro, com essa consciência, o casal fica muito mais, vamos dizer assim, aberto ao chamado que Deus faz para os seus filhos, por exemplo, né? Qualquer que seja esse chamado, eles vão sempre estar dispostos a incentivá-lo, né? A assumir essa vocação específica. Muito bem, estou aqui entrevistando o padre Damota Júnior, que é diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos para o nosso último bloco, passa rápido, programa, ainda temos outros cursos para falar, outros eventos que o CCFC vai promover neste ano de 2013. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço ao CCFC, o Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém, que fica onde, padre Damota? Ah, muito boa pergunta, né? Importante porque as pessoas geralmente não sabem identificar bem onde é que fica o Centro de Cultura, né? É na BR-316, no quilômetro 6. As pessoas só têm como referência, nesse quilômetro 6, o Seminário São Pio X, porque é todo um complexo, né? Onde fica o Seminário e o Centro de Cultura. Então, é bem ao lado do Seminário, né? É no mesmo prédio, na porta, vamos dizer assim, à direita do Seminário. É o mesmo portão que entra pelo mesmo portão. Exatamente. Então, é o quilômetro 6. Uma referência prática é para quem vai de Belém para Ananindeua, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é a SEMA. Terminou o Muro da SEMA, começou o nosso muro, vamos dizer assim, na nossa área. Então, é lá que está localizado o Centro de Cultura e Formação Cristã. Eu estou vendo aqui que os cursos, eles têm um custo, um custo muito, apenas simbólico, né? Ninguém pode se queixar que é caro demais. Na verdade, é o quê? 100 reais, às vezes 20 reais, uma taxa de 80 reais, alguma coisa que... Exato. É mais simbólico, como eu falava, por exemplo, cada módulo desse, a gente cobra, em média, desses cursos aí, 20 reais, né? Que é por um final de semana todo, sábado e domingo, às vezes. Por quê? Porque é justamente para ajudar um pouco nas despesas, que nós temos muitas despesas, né? Com local, energia, elétrica e tal, e os professores também, que nós precisamos sempre de dar uma colaboração. Então, tudo isso é simbólico, na verdade. Claro, é verdade. Vamos continuar aqui nos cursos. A gente está fazendo questão de ver para mostrar o quanto o Centro de Cultura tem a preocupação de oferecer um cardápio, né? Às vezes, é importante falar assim, um menu, né? Para você, de cursos importantes. E perceber o quão a igreja é rica em conteúdo e precisa distribuir esse conteúdo a todas as comunidades. E aqui, já que falamos agora de comunidade que ajuda, comunidade assim, doce mãe de Deus, Há muitas comunidades de leigos consagrados que poderiam também fazer parte dessa formação, porque é uma formação global, é uma formação robusta. Por exemplo, temos cursos de Bíblia em comunidade, etilogias bíblicas, que são importantes também, tendo em vista que a Bíblia, hoje em dia, vira e mexe, ela aparece na mídia, né? Inclusive, até de uma forma deturpada, né? Estou cansado de ver programas na TV a cabo, sobre Apocalipse, sobre... E me preocupa um pouco a forma, até pouco exegética, com que são apresentadas os estudos bíblicos. E aqui você tem dois cursos interessantes, padre. Não podia faltar um curso de Bíblia, né? Não, sempre tem que ter Bíblia. Vamos combinar. É outra procura grande também, né? Das pessoas, justamente, essa formação bíblica. E nós estamos oferecendo aqui a Bíblia em comunidade, chamada Visão Global da Bíblia, que já é a terceira versão agora, a terceira turma que vai começar. Geralmente, são dois anos que dura esse estudo. E é oferecido pelas Paulinas, pelas irmãs Paulinas. Então, é outra parceria que nós temos e que está aí à disposição do nosso público. E também, dentro dessa mesma perspectiva, tem as teologias bíblicas. Quem fez essa primeira etapa da visão global, que se vê toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia em estudo, em dois anos, depois pode aprofundar em um livro específico, um estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais teológico. E essa é a segunda proposta. Mas tem como pré-requisito a visão global, a primeira etapa. Então, esse estudo que nós estamos oferecendo aí para a população em geral e para as paróquias, principalmente. A gente pede que os paróquios, eles que direcionem as pessoas, eles que indiquem as pessoas. Geralmente, está aceitando três pessoas por paróquia. Por quê? Às vezes, a procura é grande e não dá para comportar tanta gente. Geralmente, dá mais de 100 pessoas nesses cursos. E a gente pede, então, que os paróquios orientem as pessoas, ou melhor, apontem aqueles que têm condições realmente de estarem lá, frequentando esse curso, até porque depois eles serão multiplicadores. Muita gente já teve, já começou, já teve a iniciativa de trazer para a sua paróquia esse estudo e tem dado resultados impressionantes. O senhor falou dos paróquios, me viu a ideia, assim, há na reunião do clero, essa divulgação, assim, há esse pedido para que os colegas das paróquias, seus colegas, encaminhem pessoas para essa formação do CCFC? Porque fica muito difícil para um paróquio oferecer cursos dessa envergadura na sua paróquia. Ele nunca vai ter. Exato. Porque não há pessoas, a pastoral era sempre muito grande. E esse aprofundamento, esse saborear a palavra de Deus, a teologia, necessita também de um espaço, de professores, etc. Há essa articulação com as paróquias, o senhor está pensando em fazer, tipo assim, uma divulgação para encher o Centro de Cultura de Calóquia? Não, sempre há. Sempre há divulgação, né? Na reunião do clero, sempre a gente faz a divulgação, traz o material, distribui o material e espera que haja essa resposta. A intenção não é encher o Centro de Cultura, mas, claro, tem um número suficiente porque até não dá. Inclusive, esse curso de Bíblia, muita gente fica, às vezes, querendo entrar e não pode, porque já está cheio. Porque a gente coloca um limite, senão não tem como ultrapassar, extrapolar a capacidade. Exato, porque no final de semana eu fiquei aqui olhando tanto curso, como é que o senhor organiza tudo isso? Porque aí vários cursos, muitas pessoas, eu sei que o CCFC é grande, mas... Aqui é porque, como por exemplo, esse das Paulinas, esse curso de Bíblia, ele é feito em outro local também. Ah, tá. Geralmente aqui no Centro Social de Nazaré. Então, ela, a irmã Paulina, a irmã Lourdes, que está à frente, ela organiza, então ela tem essa equipe. Então, a gente divide, assim, essas tarefas para não concentrar tudo no Centro de Cultura, porque fica pesado, né? Até por causa da falta de espaço, às vezes. Muito bem. Um curso super interessante, olha só. A Teologia do Corpo, sobre um curso sobre a Teologia do Corpo. É a primeira vez que eu vejo alguém oferecer um curso sobre a Teologia do Corpo, até porque é um tema extremamente sugestivo na época do culto ao corpo, exageradamente. Então, a gente tem a Teologia do Corpo. Qual foi o objetivo desse curso, padre? Isso aqui, na verdade, não é um curso, mas é um grupo de estudo. Ah, perdão, é verdade, é um grupo de estudo. É um grupo de estudo, certo? Me equivoquei. Porque, ano passado, nós já oferecemos um estudo sobre a Teologia do Corpo. Inclusive, vem um rapaz de Fortaleza, um leigo, que deu três dias aqui de palestra sobre a Teologia do Corpo lá no Centro de Cultura. O que é a Teologia do Corpo? São as catequeses do Papa João Paulo II sobre o amor humano, sobre o amor entre homem e mulher, que ele proferiu durante vários anos, durante o seu pontificado. E depois, todas essas catequeses foram condensadas em um livro. Foi editado esse livro, tem uma versão em português, Homem e Mulher, Deus o Criou. Está assim o título, né? E é nesse livro, com base nessas catequeses, que nós vamos fazer esse grupo de estudo. Porque a Teologia do Corpo é uma coisa muito interessante. Para quem fala, a Teologia do Corpo fala, olha, só para resumir, a Teologia do Corpo fala, eu poderia dizer que é uma Teologia do Amor. Porque vai falar do amor. E o Papa João Paulo II intuiu muito, e provou, escreveu, que esse amor que Deus infunde em nós, está inscrito no nosso corpo também. Então, o nosso corpo fala de amor, tem uma linguagem de amor. E aí ele vai, então, desmiuçar toda, com base na Bíblia, lógico, base em passagens bíblicas, como é o plano de Deus para o homem e mulher. Então, voltado também para essa área do matrimônio, e até voltado para a área do celibato também, dos consagrados. Então, chega lá na frente, ele vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, é interessante, muito interessante as pessoas que vão participar desse grupo de estudo. Com certeza, aquelas que já têm conhecimento um pouco da Teologia do Corpo, já ouviram falar, já ouviram a palestra. Estamos chamando de um grupo mais restrito, né? De pessoas que estejam interessadas em estudar, em ler. Porque nós vamos ler, condensar, um livro bem pesado, né? É isso que é a proposta. Inclusive, eu estava até pensando aqui, dando um recado para a nossa diretora já, para anotar, para a gente fazer um programa Janela Aberta sobre a Teologia do Corpo, né? Ah, sim, lógico. Seria interessante. Ah, é interessante. Porque é algo importante trazer o quão estar no mundo, o quão ser homem e ser mulher é um responder a Deus. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher com uma missão. Então, você responde a Deus dentro da própria existência. É muito interessante a Teologia do Corpo, de fato. Mas é a primeira vez que eu vejo tocar nesse assunto como um grupo de estudo. Então, você está convidado a participar, com certeza. E aqui tem também muitas coisas. Então, o Retiro Espiritual de Páscoa vai haver agora, de 28 a 31 de março. Vai haver um retiro, o famoso Retiro Espiritual de Páscoa. O Retiro Espiritual é com a comunidade Maradentro. Eles já fazem isso já há vários anos lá no Centro de Cultura. Novamente, então, nós estamos nessa parceria de estar novamente com outro grupo, né? De jovens, geralmente jovens, né? Mas não só jovens, porque isso é aberto para todo mundo. Para viver a Páscoa, né? Intensamente. Momento de oração, de reflexão, de meditação. E temos as atividades culturais. Olha só, Open de Xadrez do CCFC. Você que gosta de Xadrez, né? O senhor joga muito Xadrez? Não sei jogar, infelizmente. Eu ia brincar. Um experto em Xadrez, o nosso padre, coitado, também. É só... Joga muito mal o Xadrez, né? Só oferecemos o Open, né? O Open. Mas não joga. Só é o espectador. É, só o espectador. Tá, também tem o quinto curso de capacitação em Bioética. E já fizemos, inclusive, vários programas aqui no Janela Aberta sobre Bioética. E tem sido uma procura muito grande, né? Tem tido uma procura muito grande a Bioética. É, isso aí fica a cargo do Centro de Bioética da Amazônia, né? Que foi criado, né? O CBEAM, que já foi criado alguns anos atrás. E eles que se carregam todos os anos de colocar também na nossa programação, né? Essa... a questão da bioética. Um curso de capacitação e depois vai lá, tem... Mais à frente, né? Nós temos o Encontro de Bioética de Belém, né? Geralmente trazendo temas abertos ao público, né? Temas interessantes até. A que a gente sempre oferece. Também há a inteligência da fé católica hoje. Olha só como é curioso. A inteligência da fé católica hoje que empreende o Victor. Essa proposta aí foi de um rapaz, um jovem aí, o Victor Salles Pinheiro, que ele foi muito... É formado em filosofia, fez o mestrado no Rio de Janeiro, está de volta a Belém. Foi um discípulo, vamos dizer assim, do famoso Benedito Nunes, né? Um devoto, como eu vou chamar Benedito Nunes, é verdade. Benedito Nunes, espetacular. É, grande filósofo de Benedito Nunes. E ele, então, trouxe essa proposta para a gente aí, para trabalhar também, em parceria lá com o Centro de Cultura, de fazer aqui essa primeira parte, como você bem mencionou, a inteligência da fé católica. Quer dizer, pegar autores famosos de nome internacional católicos e trabalhar alguns livros, vamos dizer assim, algumas obras, que são uma obra de cada um, na verdade, e falar, aprofundar. Isso é mais, vamos dizer assim, literário, né? Mais uma coisa de literatura. Mas é bonito, olha isso, o Logos Católico, o fundamento católico da civilização ocidental, que é muito interessante, inclusive. A intimidade com Deus, o diário de um pároco de aldeia, São José Maria Escrivá, questões atuais do cristianismo, a fé em movimento. Ou seja, são temas muito interessantes. Eu gosto de citar, padre, porque eu acho que chama a atenção, mostra o quão rica é a nossa teologia e que deve ser saboreada. Perdemos tanto tempo em tantas bobagens. São autores católicos, né? Que têm uma literatura católica, então a intenção aqui é aprofundar essa literatura, ou melhor, conhecer essa literatura, né? Conhecer o autor, o seu pensamento. Essa que é a proposta aqui desses seminários, dessas palestras. Tem também direito e literatura, em conjunto de bioética na Amazônia, ou seja, há de fato muito trabalho, né? Bastante coisa. Neste ano. Há mais alguma coisa que eu esqueci, que o senhor gostaria de falar, sobre neste ano de 2013, padre? Não, acho que já falamos quase tudo. Só a filosofia também, né? Ainda faltou aí, o seminário filosófico. Ah, o seminário filosófico, que é o universo dos clássicos. Exato. É verdade. Aí, novamente, o Victor vai retomar os clássicos, né? E falar um pouquinho nessa perspectiva filosófica, melhor dizendo, né? Então, acho que essa é a nossa programação hoje. Olha só o seminário que ele vai proferir. Por que somos gregos? Em busca de Deus. A certeza da dúvida. A interiorização da crise e a lucidez no caos. Não é exagero falar de um menino, não é verdade? Você escolhe o que você quiser aí. Aqui tem uma diversidade bem grande. Você serve ser o menino da arquidiocese de cultura. Bem diversificado. E teria até mais coisas. Teríamos mais coisas. Só que, às vezes, tem que filtrar, dizer, não, já tem muita coisa, não dá. Vamos devagar, né? Esperar que... Isso é bom, né? Que futuramente a gente tem uma programação que pode oferecer outras coisas mais. E todo mundo também é convidado, né, Paulo? Ou seja, quem quiser fazer uma parceria, por exemplo, pode procurar? Pode. Por exemplo, há um parco que há necessidade aqui em Belém de um curso X. Vocês fazem um pouco essa logística, pelo menos, para ajudar essa paróquia, essa comunidade? Ou ainda não tem ainda essa... Nós não temos ainda essa interação direta com as paróquias, assim, nesse sentido, né? Mas, claro, à medida do possível... Porque qual é o elemento principal aqui que precisa, né? Se alguém tem um paróquio que tem uma intenção, é ter, vamos dizer assim, uma equipe, né? Que esteja responsável, que esteja ali preparada para aquela formação específica, né? Então, aí, poderíamos conversar, né? Se tiver essa equipe, se tiver... Porque a estrutura física nós temos. Agora precisa dessa mão de obra humana aí para dar dano suporte, né? Tá certo. Bom, Padre Delmour, queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Parabenizar o Centro de Cultura e Formação Cristã. Eu já confesso que há tempos eu queria fazer um Janela Aberta, eu já tinha lhe falado sobre isso, porque a Arquidiocese tem um centro que a gente precisa divulgar, e você que nos acompanha, paróquio, leigo, engajado, pessoas de comunidade, procurem o conhecimento, né? Da fé, o aprofundamento, aprofundar a fé. Porque a gente, quanto mais se aprofunda, mais a gente ama. Acho que Santo Agostinho deu este grande exemplo para a humanidade, né? Quanto mais eu me aproximo, meu coração só sossega quando encontra o Senhor. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso. E 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Só queria fazer esse apelo, né? A toda a comunidade católica de Belém, Arquidiocese no todo, para que realmente prestigiem o nosso centro. tenham essa abertura de coração de estar em busca do conhecimento, né? Nós estamos aqui para oferecer tudo isso a vocês. Isso é nosso, é da Arquidiocese, mais uma vez, né? Eu repito. E estamos de braços abertos para recebê-lo. E será um prazer, né? Recebê-lo para você também ter essa oportunidade de conhecer essa, vamos dizer assim, essa parte da Arquidiocese que oferece toda essa riqueza de informação. Agora, pai, esqueci de perguntar o telefone, as pessoas que quiserem entrar em contato. Qual é o telefone do CCFC? Você tem alguma página? Sim, temos tudo isso. O telefone da nossa secretaria é 4009-1550. 4009-1550. 4009-1550. Ok. Temos página na internet também, né? Qual é? É www.ccfc.com.br. Vamos repetir. www.ccfc.com.br. Facebook também, temos lá, mídia no Facebook. É só procurar, né? Centro de Cultura e Formação Cristã, vai encontrar lá no Facebook também. Tá certo. Então, está divulgado. O senhor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E é você que nos acompanhou. E mais um Janela Aberta. Até a próxima semana. Tchau, tchau.